DJ, DJ, Erick, JP Falou que chate para um bê, tá usar beijazê Vem que essa xoxa tá linda, não cola de mim Falou que chate para um bê, tá usar beijazê Vem que essa xoxa tá linda, não cola de mim Au au, au au, au au Bota a tchechequinha pra dar beijo no pê Au au, au 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 Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu pê Tu tá querendo Tchata, 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 tchata Tchata, 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 tchata Tá cá dentro, tá cá dentro Arruizinho eu tô querendo Alô, ingirinho eu tô querendo É pro lado eu tô querendo Eu só quero tá dentro Esse é o Eric JP E o moleque é a Mandela Mandela DJ Eric JP JP